Agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Esquimogue de amor por mim Agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora, vai saber o que um dia eu vivi Como dizer que não, que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer, depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora, e agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora, por fim Vai saber o que um dia eu vivi Eu quis até morrer Eu quis até morrer, depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor Sem você Sem você Sem você ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor Você é minha dor E agora, e agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora, por fim Vai saber o que um dia eu vivi E quando a chuva Não batia na minha janela Não podia dormir Te esperava, buscava Teu corpo, teu cheiro Sumiu em um mar de dor Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora, por fim Vai saber o que um dia eu vivi Agora, e agora